Mais um Giro 121, sim amigo, está acabando o ano, a Argentina acabou a primeira fase, vamos para os grupos, Grupo 1, começamos com o Arsenal e Racing, o time de Sarandia precisava vencer e venceu, 1x0 o gol de Alan Ruiz, de final, e porque o União perdeu por 100% do Atlético Tucumã, sim, Decanos denota-se para frente com 2 gols de lote, é, aí Trojanski fez para o Tateng, botava esperança, mas Melano voltava a deixar o Tuco na frente, aí Trojanski insistia e descontava de novo, aí o PIB Kevin Issa fez 4x2 Atlético, Garcia volta a descontar 4x3, e que Jair Macosta coloca o 100% no time de Zelinsky, é, melhor time da Argentina, é o mais cascudo, né amigo, fato, Grupo 2, Colón e Independiente já estavam classificados para a fase de campeões, e vamos mostrar a vitória magra dos rocos da Vedianeda, 1x0 na defesa e justiça, gol de Sonora, no Grupo 3, o River Plate e Banfield já classificados para a fase de campeões, mas os Mines jogaram contra o Godoy Cruz e com o Zuculini, e depois com o Julian Alvarez fez 2x0, mas Badolini descontou para o Tomba, e deu tempo de Lucas para atuentar. Já o Banfield e Rosário se enfrentaram e Juan Pablo Álvarez foi correndo, correndo, levando, levando, e fez 1x0 o Taladro, mas Demeliano Vecchio empatou para o central, final. Grupo 4, Boca Juniors se enfrentou, enfrentou o Tajeres e Nogoles, mas isso foi até bom para os dois que passaram de fase, porque o grupo de campeões, né amigo? Isso porque o New Zealand Boys derrotou o Lanús por 3x1, Franco Orozco deixou o Granata na frente, bom esse pib, hein? Mas Seba Palácio fez 2 gols, sim, e Formica também fez 1, para dar a vitória para os Leprosos, é, mas ninguém classificou. Grupo 5, o Argentino Juniors precisava ganhar dos Estudiantes para ter a vaga e fez 1x0 com Elias Gomes, essa linda cobrança de falta, mas só conseguiu, e olha só, só conseguiu que o São Lourenço empatou com o Adorcives, 0x0, sim, bichos e cuervos classificados para a fase dos campeões. No grupo 6 estava tudo embolado, e no final, 2x0, entre o Inácio Esgrima de Huracan e os dois que classificaram, olha só, empataram 0x0 com as caras, velhos e o Patronado também empataram 0x0, mas não classificaram. Veja como ficaram separados os grupos. Bolívia, Bolívar e Royal Party com gols, tudo no segundo tempo, Riquelme fez 1x0 Academia, depois Roberto Carlos Fernandes fez 2x0, ele mesmo, Fernandes, faz 3x0, é, a cama está só atrás do gol, é, e depois ele dá o passe para Riquelme, mais um passe com Fernandes, volta para fechar a goleada, o Celestes, Real Potosí, Strongers e Jair Reynoso deixou o Tigre na frente, Fran Pastor empatou para os Rancho Guitarras, mais Willy com 2x1 e Reynoso duas vezes, de novo ele, e tripleta nele, é, deixou 4x1 Strongers, mais Maxi Gomes e Fran Pastor, de novo ele, descontam e se aproximam, 4x3, mas aí Blackburn jogou um balde de água fria e final. Oriente, Petroleiro e Guamirá, e Salvatierra, bota os Refineus na frente com esse golaço, opa, bonito, mas Quintana, sim, e dois minutos depois, Hurtado, vira um jogo para o Nosso Roco, sim, e Pícaro Castilhos, lembra dele? Vai lá e empata de novo, 2x2, Masupayebe dá vitória para o Guamirá, olha só, é vitória fora de casa, é legal, Jorge Wilsterman, de azul e Aurora, de vermelho, e Fernandes faz 1x0 para o Aurora, ah, mas Orfano, consegue empatar para os Aviadores, e placar final. Chile, vigésima primeira rodada, União Espanhola e Universidade Concepcion, e Dávila faz 1x0 hispanos, mas Brian Carvalho consegue empatar nessa linda falta para o Campanil, sim, em final. O Achipatu recebeu o Colo Colo tentando levantar da tabela, e logo veio o Leo Valencia, e deu esperança para os Alvos, mas Inácio Sánchez Sodelos consegue um empate, goleador, mas o recém-chegado futebol uruguai, o bom defensor Juan Falcón, bota o Cacique na frente, sim, lá pelo cá, mas faz ver boa, né, amigo? E Sepúlveda consegue empatar de novo para o time de Talcaguano, em final. E União Lacalheira e Everton, e que jogo dos sementeiros, amigo, o bom meia Juan Leiva faz 1x0, mas Echeverria consegue empatar para o time de Vinha, logo Castellani bota Lacalheira na frente, é, aí tivemos uma linda jogada de Thomas Rodrigues, dribla, passa, quem passa para Cordeiro aumentar, ainda no primeiro tempo, Juan Cuevas desconta, mas Castellani de novo, amigo, melhor do jogo disparado, é, sobrou para ele, fez aí 4x2. O bom lateral de Andia, sim, também teve sua chance e aumentou, e agora senhoras e senhores, passe de Castellani, e Viltes faz essa pintura mesmo, que golaço, que cesto, que chocolate, e divide a liderança com a Católica, que não jogou, tinha o clássico universitário, mas foi adiado. Veja a tabela. Colômbia, subfinais, amigos, like dá surpresa até aqui, recebeu o Independiente Santa Fé, melhor para o time na fase da regular, e Velasquez faz 1x0 cadenales, tá jogando muito nas sinais, hein? Mas no final, o grandalhão Sabac faz o gol do empate, opa, 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 vá, vá, é, mas valeu, o juizão, valeu, valeu, e leva o jogo para Bogotá aberto, é, já América de Cali e Júnior Barranquilla, jogo amarrado, difícil de jogar, é, não há muitas chances não, ficamos no zero e no goles. Equador, décima primeira rodada do retorno, Macaray Alcas e Alçugaray colocam o ídolo de Oriente na frente, belo chute, mas Leonel Quinones, sim, e depois, Rodrigues no rebote, fazem a virada do Celeste de Ambato, pela vitória. Católica e Liga de Quito, e Braia Onha teve tranquilidade para tirar o zagueiro e fazer um belo gol, gol, sim, 1x0 Católica, isso logo aos 9 minutos, hein? É. E Nazareno Baissan, completando de primeira, belo gol, consegue aumentar e tirar a Liga de Quito da Alto, bela vitória da Católica. Independiente e Nacional, Liga de Torres, aos 20 minutos, sim, 1x0. Depois, Tite Ortiz, mais uma bela jogada também, aos 26, dá uma vitória aos Mataquigantes, em cima do Bitri. Surpresa, agora é aqui o City e a Liga de Porto Viejo e Ángel Gracia nesse lindo chute, ó, que bonito, babá, fez 1x0 o time do City, mas Quinones não quis ficar atrás e acerta isso aí, que patada, amigo, empata para a Liga. Mas o Xinha contra, sim, e depois, Olhos, consegue dar mais uma vitória para o novo time de Guayaquil, sim. E o Clássico Costejeira, sim, Grêmio, é Meleque, Barcelona, no Capuel, e Marcelo coloca o bombijo na frente. Fala da zaga do Barça, hein? Mas dentro do primeiro tempo, Jonathan El Loco Alves aparece sozinho na área e faz o gol do empate e final. E os dois seguem no alto. Paraguai! Antes de mostrar a nona rodada do Clausura, mostrar o superclássico entre 0x10 e Olímpia, o primeiro do Pipo, jogaram na quinta passada e o único gol de Robert Morales, ex-decano, lei do ex, bela trama, belo gol. Aí na rodada seguinte, Guarani e Olímpia, outro clássico, o rei de Copas, né? Mais uma derrota, Christian Weiss, defesa 1x0, cacique, de penal. E Fernando Fernandes, num chute forte, desviado, aumenta e sacramenta mais uma derrota para o Olímpia. E o Serro visitou o Nacional e também se deu mal. Tomou o gol de Danilo Santa Cruz. O Ciclom empata a corta e goça. Calitos Arrua, tabela, e aumenta para ele, tricolor, 2x1. Já caído no chão, hein? Oscar Ruiz, depois de outra bela trama de Ciclom, vai lá e empata. E o Vidyagra consegue botar o Nacional querido na frente de novo, belo gol. Mas Cardoso Lucena volta a empatar nesse belo chute. Que jogo, hein, meu? Mas o PIB Juan Vargas consegue dar a vitória para o Nacional de cabeça. Que vitória, que jogo. Perú, apenas um jogo, final do clausura, esporte cristal e Rayacucho. E a Manoel Herrera faz 1x0 cerveceiros. Mas aí, linda trama e jogada dos sorros. Sim, e Mendieta consegue empatar. É. Aí tivemos pênaltis, amigo. Sim, título para o Rayacucho. Rayacucho. Sim, agora os dois se enfrentam na semifinal de novo. Rayacucho, campeão do clausura. Parabéns, sorros. Parabéns. Venezuela. Décima terceira rodada do Grupo B. Zamora e Metropolitanos. E Nestor Cova faz 1x0 o Metro. Mas no final, o Serrano consegue empatar a partida. Aragua e Caracas jogavam e caiu energia no jogo, amigo. E foi suspenso. É. No goles. Grupo A, Deportivo Lara, perdeu a chance de chegar no alto. Pegou Estudiantes de Mérida e perdeu Castillo. E perdeu Castillo. Fez 1x04 o Estudantil. Buena consegue empatar para Lara. Bueno. Mas Rivas deixa Estudiantes Academia na frente. Flacar final. O melhor derrotado. Parabéns, Gonçalo Castellani, da União La Calera do Chile. Que partida. Que jogo. E como está jogando esse meio, hein? Está jogando muito o argentino. Parabéns, Gonçalo Castellani.